Boa tarde os amigos que acessam meu canal, aqui é o Adir, eu vou falar a vocês um pouquinho sobre o Denzel, que é um app de música, só que esse daqui é do Tim, ele só fica sendo free de graça no pacote do Tim Beta, os três pacotes do Tim Beta, Tim Beta básico, Tim Beta que é o meu e Tim Beta Lab, todos eles trazem o Denzel de graça, que é um app de música, vou abrir aqui para vocês verem como é, bem legal, em outras situações você pode ter também, mas só que você vai pagar uma taxa todo mês, que é um planozinho, é como se fosse, é que minha internet está um pouco fraca, que eu estou sem roteador e meu pacote já, já gastei o valor do pacote todinho, por isso não está demorando um pouquinho acessar, mas acessou, é... A mesma coisa como se você tivesse o Netflix ou algum outro tipo, Globo Best, aí esse programinha é um programinha de música, que você pode baixar os álbuns, você escolhe, qual os álbuns você quer baixar, tem sua prelista, aqui está Sádio, aqui está Madonna, é bem legal, muito legal mesmo, isso aqui faz parte do Tim Beta, no caso, quem for Tim Beta, aí vai ter essa assinatura grátis, muito interessante mesmo, o Danzer, o Danzer, é muito bom, a quantidade de músicas, que ele tem infinita, você pode compartilhar, você pode baixar para o seu celular, aqui está um pouco lento, não é o programa, o app que é lento, é infelizmente, aqui já está, para... botando aqui, se eu quero fazer download, se eu ligar aqui, ele baixa tudinho, se eu vim aqui, ele baixa tudo para o meu celular, mas eu não quero baixar, eu não quero baixar porque, é... eu nem estou com o pacote da internet para baixar, eu nem estou com o pacote da internet para baixar, e... não sei o que ele tem... então, ele pode tocar, né, as músicas, é bem legal, você pode baixar, pode levar elas para a sua pré-lista, né, o programa é bem interessante, bem recheado, ó, baixar álbum, é bem recheado de tudo, de música nacional, todo dia que você quiser, baiana, você que escolhe, é... está lento assim, gente, é por causa da internet do meu celular, que meu pacote já acabou e mesmo assim, ainda nem posso recarregar, porque o dia de recarregar o meu celular é na terça-feira, então, mesmo que eu recarregasse hoje, o pacote de internet do Team Beta não entraria, porque eu não estou na data do pacote, então, voltando aqui, ó, músicas românticas internacionais, tem muitos, você vai, bota na barrinha de pesquisa, se você souber o nome, você bota o nome direto, e ele já vai achar. É bem interessante, ó, É um trechamento. É um trechamento. É um trechamento. É um trechamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.